Música Muitas vezes não nos preocupamos com a dimensão que as informações publicadas na internet podem alcançar. O que pessoas que nunca te encontraram pessoalmente podem falar de você apenas olhando seu perfil virtual? Um experimento feito na Bélgica em 2012 mostrou quantas informações ficam disponíveis nas redes. Você deve se lembrar do vídeo onde um falso vidente adivinhava algumas informações de pessoas desconhecidas. Mas na verdade tudo estava postado na internet. Até seus gastos eram conhecidos pelo suposto vidente. Depois de um tempo a mágica é revelada. O mundo virtual parece despertar em nós a sensação de que tudo é possível. Tudo pode ser revelado, postado, divulgado. Nem paramos para pensar nas consequências de tanta exposição. Para entender um pouco mais o comportamento das pessoas no espaço virtual, conversamos com a jornalista e doutora em processos comunicacionais, Carla Ehrenberg. Porque cada pessoa busca colocar nas redes sociais aquilo que para ela é importante, aquilo que para ela é peculiar, ou aquilo que ela acha que vai despertar o interesse das pessoas que estão na sua rede. Mas uma coisa que é possível a gente observar é que muitas vezes as pessoas expõem mais do que na verdade elas costumam expor nas suas vidas reais. E aí eu coloco entre aspas o vida real e virtual, porque hoje não tem mais muito sentido a gente falar desses dois ambientes de maneira muito separadas. Apesar de que a maioria das pessoas ainda enxerga isso de uma forma separada. O que pode dar um pouco de confusão aí nas rotinas, nas práticas comunicacionais, relacionais, porque as pessoas acabam colocando muita informação, às vezes desnecessária, às vezes perigosa, e não tem essa noção de que o mundo virtual vai invadir o real. E que o real pode ser afetado pelo virtual e vice-versa. Dá para ter privacidade utilizando muito as redes sociais? Eu sinceramente não acredito mais na privacidade das redes sociais, não. A gente tem ali as normas de privacidade, mas a gente também tem que acordar ali nos termos de uso. E eu acho que mesmo que não tivesse, eu não sei, parece meio teoria da conspiração, mas eles estão vigiando a gente de algum lugar, não é possível. Os dados estão lá, a gente sabe disso, né? Então, eu acho que assim, a gente pode evitar uma exposição excessiva nossa, para não ficar também, né, à toa sendo chato na timeline dos outros. Ou para nós mesmos, né? Mas eu acho que privacidade de verdade não existe mais, não. Mas Carla reforça que a maneira como você se porta nas redes pode te proteger. Então, os perfis, eles são feitos, na maioria das vezes, muito intuitivamente, muito para um lazer, feito de uma maneira sem planejamento, sem estratégia. E eu diria que é necessário um mínimo de planejamento de estratégia, mesmo que a pessoa não vá usar essa rede social para divulgar um trabalho, para divulgar um grande pensamento, seja uma rede social só para ela ter contato com a família, com os amigos. É preciso tomar cuidado, sim, porque algumas informações podem cair na mão de pessoas não muito corretas, e isso pode virar um problema para a vida dela. Você usa a internet para trabalhar? Busca se manter informado procurando notícias ou acessa as redes para conversar com os amigos, ver fotos, vídeos. Muitas vezes, nos esquecemos de tomar cuidado com o que é divulgado. Ao ser postada, a informação se torna pública. E uma vez na rede, sempre na rede. Mas as pessoas, geralmente, têm um comportamento um tanto indiferente nas redes sociais, isso que é perigoso. E esse dado, estando ali disponível, vai ser utilizado em relacionamentos, em entrevistas de empregos, em possíveis relações de negócios, em todos os lugares, né? E o pior da internet é que ela mantém histórico. Então, muitas vezes, a pessoa corrige um dado, apaga um dado, mas aquele dado já se propagou para outros cenários e ela não tem mais o controle daquela informação. Crimes na internet têm se tornado cada vez mais comuns. E isso pode ser caso de polícia. É importante lembrar que uma tela não é o suficiente para te proteger. Na minha visão, não tem um mundo real e um mundo virtual. Tudo é a mesma coisa. O que você tem é um mundo real com algumas situações que estão relacionadas a esse mundo que se chama virtual. Os hábitos que as pessoas têm no seu cotidiano, na vida do dia a dia, elas não trazem esses mesmos hábitos. Por exemplo, para redes sociais, para a área de TI, para a área de internet. É como se ele vivesse vidas separadas. E quando isso não é o correto, se você não abre a sua porta para um estranho que toca a sua campainha de noite, porque você teme que possa ser algum malfeitor, as pessoas fazem isso com uma facilidade incrível numa internet que fornecem os seus dados, abrem as suas informações pessoais para pessoas que não têm a mínima noção de quem é. É isso que torna o ambiente virtual muito mais perigoso, porque você nunca tem a absoluta certeza de que a informação que você está vendo é verdadeira e a pessoa que está do outro lado da tela é quem você pensa que é. Assim como tomamos cuidado ao andar na rua, é importante se proteger na internet. Mas que tipo de informação nós não devemos compartilhar? Eu acho que qualquer informação que de alguma maneira ela revele seus hábitos, ela qualifique você de uma maneira que eu possa ter certeza que através daquela informação eu identifico que você é você mesmo, tudo isso pode assumir um perigo muito grande. Então, quanto menos informação a seu respeito sob todos os aspectos você colocar na internet, numa rede social, melhor. Uma simples fotografia, uma selfie inocente que você faz no seu ambiente de trabalho pode permitir que eu identifique por um logo, por uma marca, por um símbolo, onde é que você trabalha. E na mão errada, isso certamente vai representar um perigo. É importante também os usuários usarem das regras mínimas de segurança. Então, um celular, um computador, qual que é uma regra mínima? É a entrada nesse dispositivo. É a senha. Então, não se pode deixar um computador, um celular, um notebook sem uma senha de entrada. E uma senha que a gente chama de senha forte. Não uma senha óbvia, como um 234, ou sua data de nascimento. Tem que ser uma senha que combine letras, números e caracteres. Essa é uma regra mínima. Depois, há algumas regras que qualquer empresa, qualquer pessoa que tenha um computador doméstico deve ter, como antivírus atualizados, tomar cuidado com os sites e os e-mails que abrem. Isso são regras mínimas. É você ter um cuidado de que tipo de dado você está colocando ali, ter ciência do que vai ser feito com aquele dado e aí sim existem os riscos pela informação. Agora, é claro, algumas vezes vazam informações na internet porque invadem um banco de dados e aí se roubam todos os dados dos clientes, etc. Acontece. A tecnologia tem esse risco. Como que o usuário pode se precaver e minimizar o risco? Por exemplo, não utiliza a mesma senha em todos os sites. têm as senhas diferentes. Se um site for invadido, eles não vão conseguir pegar o seu nome, e-mail e senha e tentar fazer uso em outros sites. Se você fosse vítima de crimes virtuais, saberia como agir? Em dúvida, procure a orientação adequada. O delegado de polícia, quando você tem uma dúvida se é uma infração criminal ou até um advogado que lhe vai dar a orientação adequada de acordo com a lei. Devo ir na delegacia? Não devo ir na delegacia? Tem delegacia especializada nisso? Não tem? Entro com um processo cível? Então, tudo isso o advogado vai orientar. E também sempre contar com um técnico, um bom técnico, que saiba verificar e corrigir aquela falha de segurança. Isso é muito importante. Como precaução, algumas pessoas preferem ficar ausentes do espaço digital. Mas e aqueles que gostam das redes, conseguem ficar desconectados? Você se lembra da Gisele? Ela foi desafiada a ficar alguns dias longe das redes sociais. Oi! Desativar notificações? Ah, meu Deus! Já quero chorar! Ela continua no desafio. Eu já assisti meu vídeo algumas vezes, meu próprio vídeo. Porque eu não posso ver o vídeo de ninguém, né? Então, eu fico assistindo meu próprio vídeo, gente. Ah, eu falei com algumas pessoas no WhatsApp porque não dá por causa do trabalho. Então, tem que conversar. Não tem jeito. Se você tivesse que ficar longe da internet, do que sentiria mais falta? De conversar com os amigos nas redes? Da informação disponível em poucos segundos? Como a Gisele, muitas pessoas usam o espaço digital para trabalhar. Limitamos a internet ao falar apenas do risco que a exposição proporciona. As redes podem ser grandes aliadas na hora de construir uma carreira. A Fabiana Bertotti é jornalista, blogueira e também youtuber. Nos últimos anos, ela ganhou espaço nas redes sociais onde também divulga seu trabalho como escritora. Inclusive, um de seus livros é sobre a internet. O meu novo livro Confissões de uma Viciada em Internet. Aqui eu conto algumas das minhas aventuras. Desde a descoberta da internet, quando eu tinha ela discada aqui em casa. Pois é. O tempo passou, ela melhorou, virou uma super atração e é através dela que a gente pode conversar aqui no nosso canal no YouTube, mas também ela tem várias e várias nuances. O fato é que a internet deu voz a muitas pessoas até então desconhecidas. Você tem condições de ter um espaço que antes não se tinha. Então, escritores como eu, cantores, artistas, você tem na internet um espaço que antes só quem tinha eram os artistas que tinham acesso às grandes mídias, aos grandes jornais, às grandes revistas, às grandes televisões. Então, hoje, todo mundo pode fazer o seu clipe e colocar no YouTube. Todo mundo pode lançar seu livro e colocar no Amazon. É uma coisa mais democratizada. Por outro lado, tem muito mais gente ali. Então, para você se destacar, também é preciso trabalhar muito mais, porque no ambiente onde todos estão ali, para você levantar sua bandeirinha, para você ser visto, você precisa trabalhar muito mais que todos os outros. Você precisa ter um diferencial. Muitas redes sociais são verdadeiras empresas. O YouTube já tem mais de um bilhão de usuários, que representa quase um terço de todos os internautas. Está presente em 88 países, disponível em 76 idiomas diferentes e abrange 95% dos usuários de internet no mundo todo. Aliás, quem nunca falou, já viu aquele vídeo? Está no YouTube. Mas esse site se tornou muito mais do que um espaço online para a divulgação de vídeos. Hoje é possível construir uma carreira com os vídeos e para entender um pouco mais, nós viemos até a sede do Google em São Paulo para conhecer o YouTube. O YouTube abriu espaço para vozes que não tinham, que não tinham espaço de outra forma, não encontravam eco em outras mídias. E democratizou o acesso. Então, hoje a gente tem representatividade, uma representatividade de pessoas que antes não tinham. Elas passavam por um crime e não tem um line-up definido. O YouTube não tem line-up. As pessoas podem publicar vídeo na hora que elas quiserem, abrir o seu canal no momento que elas quiserem. E eu acho que isso é que transformou o YouTube num fenômeno. A tagline do YouTube em inglês é Broadcast Yourself, ou seja, com uma câmera e um acesso à internet você pode dizer o que você quiser para quem você quiser. Isso é transformador. Não sei se você é daqueles que passa horas na internet assistindo vídeos que estão em alta, mas encontramos uma galerinha que não mede esforços para acompanhar as novidades do mundo online. Quanto tempo será que eles passam assistindo vídeos? Muito tempo, né? Muito tempo. Eu passo meia hora assistindo cada vídeo. Uma hora. Todo dia você assiste um vídeo? Sim. Muito tempo. Eu não sei. Quantas horas, mãe? Ela deve ficar uns 30 minutos, 40 por dia, final de semana ela vê mais. E se a mãe não brigar, quanto tempo ela fica? A mãe não brigar, não para. Eu assisto uns 10 vídeos por dia. 10 vídeos ou mais. Todas as horas que ele postar. Mas 4 horas por dia. A gente dá uma cortada ainda, né? Mas se deixar o dia inteiro. Ai, 2 horas. Eu acho que o Matheus ficaria o dia inteiro. Se eu não chamasse, se eu não falasse, olha, para, vem fazer outra coisa, vai fazer um... Isso é verdade. Ficaria o dia inteiro. Mas não são só as crianças que estão envolvidas com os vídeos. É o mundo deles. Eu assisto também um pouquinho, sabe? Enquanto elas falam, os filhos estão pertinho com os dedinhos deslizando pelo tablet, que já não é novidade para eles. Mas se você está pensando o que atrai tantos olhares para as telas, Gabriel explica. Tem youtubers que são muito engraçados e são muito legais. O Giovanni só tem 8 anos e já criou seu canal no YouTube. Giovanni Games A. Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar a camisa que eu ganhei. Eu perguntei se ele gosta mais de assistir vídeos ou brincar, assistir TV e adivinha a resposta. Vídeos do YouTube. Por quê? Ah, não sei. Eu viciei nisso agora. E não é difícil ver um aglomerado de pessoas em busca de um autógrafo ou de uma foto com esses fenômenos da internet. Das 10 celebridades mais influentes para os jovens brasileiros, 5 são youtubers. Uma atividade que já é vista como uma profissão. Se tornou uma carreira. Inclusive, é uma das carreiras mais almejadas pelos jovens hoje. Não só no Brasil, nos Estados Unidos. A gente olha as estatísticas. Acho que as pessoas hoje têm contato com o YouTube desde pequenininhas. Aqui no Brasil, a gente vê fenômenos como a galinha pintadinha. As crianças começam a ver, começam a produzir e estar na frente da câmera hoje é tão natural para elas. E eles ganham dinheiro. Então, tem muitos jovens hoje que começam a ganhar dinheiro antes mesmo de até entrar na faculdade. Marco Túlio tem apenas 21 anos. Começou a produzir e postar seus vídeos em 2011, quando criou o seu canal Authentic Games. Oi, maninhas! Você sabia que o canal Authentic Games possui quatro livros? Sendo três, uma trilogia com uma aventura muito legal no qual você que está lendo é o personagem... Um dia, ele percebeu que isso poderia ser mais que um hobby. Olha, quando começaram a ter um número grande de pessoas me assistindo, até então, eu fazia simplesmente por gostar, só que com isso o número de inscritos e pessoas acompanhando os vídeos foi aumentando até o momento que eu falei caraca, é muita gente mesmo. Mais ou menos quando já tinha chegado umas 50 mil pessoas, eu falei gente, além do meu pai e da minha mãe tem mais alguém gostando dos meus vídeos aqui que eu estou gravando. Acumular likes, ter vários inscritos no canal. Estes são os principais objetivos dos famosos youtubers que ganham muitos fãs na internet. Mas não para por aí. Os fãs enlouquecidos e as muitas câmeras acompanhando o Túlio mostram que a popularidade online abriu espaço para outras oportunidades. Eu gosto sempre de simbolizar como se fosse uma escada, foi um passinho de cada vez. Começamos lá atrás, se eu não me engano, com, acho que o primeiro projeto foi um livro, logo em seguida do livro nós arriscamos para, acho que, um boneco, depois eu lancei uma escola, hoje uma revista em quadrinho e roupa de cama. Tem diversos projetos, um foi dando, vamos dizer assim, incentivo para que pudéssemos vir outros, como se fôssemos degraus de escada, basicamente. Qual foi a importância de isso começar no espaço online para você? Online? Porque no online eu consigo me expressar melhor e eu também consigo atingir um grupo maior de pessoas me assistindo, que são de grande parte as crianças que me acompanham e hoje em dia o mundo está cada vez mais digital. Então, no online foi onde eu consegui me expressar melhor, basicamente. O YouTube tem um programa de parceria, então, quem, se você tem um canal e você opta por monetizar os seus vídeos, você vai começar a ser remunerado por publicidade. Então, existe uma, existe uma equipe que vende publicidade para o YouTube e essa publicidade, ela é distribuída pelos canais, então, se um canal opta, ele começa a ser remunerado. E existe uma equipe aqui que trabalha com esses criadores, fornecendo para eles ferramentas, tanto para a criatividade, quanto para entender o que eles têm que fazer para aumentar essa audiência e fazer análise de números. A gente trabalha, o YouTube é uma empresa do Google, o Google trabalha muito com conteúdo analítico para te dar insumo de como que você entende essa audiência, o que que você tem que criar para a sua audiência, o que que essa audiência quer ver. Então, é isso que uma equipe faz, a gente trabalha constantemente para fomentar a criatividade, crescimento dos canais e crescimento de, e cada vez mais também para entender um canal como um negócio, né, porque quando as pessoas, a maioria das duas criadoras, quando começam um canal, começa para se relacionar com a audiência, porque quer publicar algum vídeo, mas não necessariamente, isso aqui vai ser um negócio para mim, mas ele acaba se transformando num negócio, ele tem que ser administrado como um negócio. E esse tipo de suporte a gente dá também. E se você já está procurando uma câmera e planejando seu canal, não se esqueça, fazer dos vídeos seu próprio projeto de vida não é tão simples, requer esforço e compromisso. As pessoas entram na frente da câmera porque elas querem falar alguma coisa, elas querem se comunicar com uma audiência. É quase como se fosse uma vontade que elas não conseguem segurar. Se você, os youtubers de maior sucesso, eles são apaixonados pelos temas pelo qual eles expõem o canal deles ou trabalham no canal. Eu acho que o principal para você se transformar num youtuber é você ter alguma coisa para dizer, alguma coisa para contar, ser um bom contador de histórias e ter referências para isso, né, porque senão se esgota, porque consome muito. Imagina você ter que produzir três e a frequência é muito importante, você ter que produzir, publicar três, quatro, cinco vídeos por semana. Você tem que ter alguma coisa para contar. Independente do segmento que você vier a criar seu canal, você fazer porque você gosta é o principal e também você ter dedicação porque as coisas não acontecem assim da noite para o dia. Você precisa se dedicar em algo que você acredita, algo que você esteja gostando mesmo, né, de estar fazendo sendo que com o tempo você pode sim chegar ao sucesso. Mas ser um fenômeno de audiência e construir uma carreira na internet pode ter alguns desafios, entre eles manter a vida pessoal longe das redes sociais. E até os mais famosos admitem que a privacidade é importante. É sempre bom você saber um pouco dividir, né, esse lado do Authentic e o lado do Marco Túlio que acaba sendo os dois juntos ao mesmo tempo. Mas às vezes eu quero ficar mais um pouquinho com o lado do Marco Túlio, curtir meus amigos, minha família e aí tem o lado. Às vezes, a maioria das vezes eu gosto também de ser um pouco autêntico, aí que é mostrar o que eu estou fazendo, onde eu estou indo e tudo mais. Em alguns casos, a exposição pode incomodar bastante. É claro que por estar na internet, as pessoas se sentem no direito de opinar na minha vida, opinar na maneira como eu me visto, opinar na cor do meu cabelo. É natural. O que eu não sabia antes lidar era com a diferença entre as pessoas que odeiam por odiar e as pessoas que estavam fazendo um ataque pessoal. E daí você vai aprendendo e você vai lidando com aquilo e você descobre que não. São pessoas que odeiam tudo mesmo, que odeiam o mundo, que odeiam a própria vida e elas precisam de um objeto de ódio. Muitas vezes você vai ser aquele objeto de ódio. Por outro lado, tem aquelas pessoas que não aceitam que você não mostre tudo. Eu sou escritora, eu tenho um canal no YouTube, eu reparto as minhas ideias, os meus insights, parte do meu trabalho e um pouquinho da minha vida. E muitas vezes algumas pessoas não se contentam, elas acham que tem que ter tudo da minha vida. Quando eu engravidei, eu contei um pouco da minha gravidez, eu fiz uns 4, 5 vídeos, mas as pessoas queriam um diário da gravidez, tinha que eu mostrasse o dia a dia. Eu gravei contando como foi o parto, elas queriam o vídeo do parto, elas queriam saber mais do que eu estava disposta a dar. Então você tem que trabalhar isso com você mesmo para saber qual o limite do que você vai mostrar, do que você vai dividir e daquilo que vai ficar sempre só no âmbito pessoal. A internet é um instrumento de trabalho para muitas pessoas. Ganhar espaço na rede pode garantir uma carreira, mas cada um escolhe o quanto de si quer mostrar no mundo virtual. No próximo bloco, você acompanha histórias de pessoas que fazem questão de manter a privacidade na internet. Música 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 Música